Olá meus amores tudo bem com vocês bem-vindos ao canal hoje nós vamos fazer uma receita de pizza gente que fica super boa que dá super certo e vale muito a pena experimentar você fazendo essa pizza você não vai mais querer comprar pizza vai querer sempre fazer a sua pizza em casa então meus amores mas se vocês não são inscritos no canal se inscreva curta compartilhe e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações vamos para a receita e para fazer a nossa receita nós vamos precisar de duas xícaras de açúcar 150 ml de água uma colher apenas desse fermento biológico seco uma colher rasa de sal meia colher de óleo e uma colher de açúcar em uma vasilha coloque aqui as duas xícaras de farinha de trigo e uma colher de fermento não é necessário o pacotinho todo tá gente sobra um pouquinho então é só misturar a colher de sal a minha colher de açúcar e o óleo e o óleo misturar um pouquinho para dar uma misturadinho fermento e agora a água né que é 150 ml como eu já disse eu já misturei tá gente com a colher agora não tem jeito mais tem que entrar com a mão minha mão tá bem limpinha e agora é só mexer até unir toda essa massa e depois colocar na mesa bem misturadinho a nossa massa tá gente é quando a vasilha fica limpa olha dá super certo e agora minha mesa já tá bem limpa agora é jogar sobre a mesa e adicionar um pouquinho de farinha sobre a mesa né que é para a massa não grudar e aí é só sovar gente sovar bem essa massa massa de pizza é bem sovada mesmo e enquanto for grudando gente pode jogando massa farinha tá sobrar a massa para ela não grudar gente então esse é o ponto da massa quando você faz isso ela já tá soltinha a massa tem que ficar bem lisinha olha e eu vou mostrar para vocês o ponto certinho dessa massa você vai fazer uma bolinha vai esticar ela olha ela vai ficar desse jeito parecendo um véuzinho tá vendo olha ela vai ficar assim esse é o ponto da massa nós vamos colocar em uma vasilha com tampa gente se vocês não tiverem a tampa é só colocar papel filme que funciona do mesmo jeito vocês podem também tampar com um paninho de prato que vai funcionar do mesmo jeito e vocês vão deixar essa massa crescer por uma hora e meia tá gente ela vai crescer bastante e vencendo esse período você já pode abrir a massa lembrando gente aqui tá o peito de frango tá já desfiadinho e aqui eu vou colocar uma colher generosa de manteiga depois eu levo lá no fogo tá gente aqui eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui tempero é a gosto tá o tempero baiano o orégano eu já coloco um pouco de orégano no peito de frango não é muito e aqui páprica doce vocês podem colocar também a páprica picante que fica muito bom tá e agora é só levar no fogo e deixar dar uma uma fricadinha e um pouquinho de sal e olha como cresceu a nossa massa então eu deixei uma hora e meia tá gente e a massa ficou muito boa então gente nossa massa ficou muito boa olha olha que excelente olha o tanto que essa massa cresceu agora é só tirar ela vai sair o ar né gente lembrando que essa massa essa quantidade que eu usei de ingredientes dessa massa é para fazer apenas uma pizza tá e agora polvilhar a mesa vou colocar essa massa aqui vou colocar essa massa aqui vou dar uma mexida nela aqui vou jogar um pouco de trigo em cima dela para ela não grudar né pode dar uma abertinha nela com a mão e agora é só ir com o rolo abrir e abrir e abrir bem tá gente ela tem que ficar mais fina tem que abrir bem tá gente abrir bem essa massa para ela ficar fina então gente já abri a massa no tamanho certo tá agora é só cortar aqui para ficar no tamanho certinho da gente agora é só colocar um pouquinho de molho de tomate é que não tava gravando e espalhar bem levar ao forno pré-aquecido 280 graus e deixar por apenas 10 minutos gente eu vou fazer meia-meia tá metade eu coloquei o peito de frango e a outra metade eu vou colocar presunto eu estou recheando ela bem gente mas isso é a gosto eu tenho 400 gramas de mussarela tá não sei se vou usar toda vamos ver vai depender da necessidade aqui agora eu vou colocar um tomatinho não vou colocar muito tá vou colocar só três que tá muito grande e aqui é a calabresa gente eu tirei aquela linha que tem na calabresa tá e aí também a quantidade que vocês acharem bacana gente prontinho agora é só levar para o forno e quando tiver pronto eu mostro para vocês olha meus amores como ficou a nossa pizza um cheiro aqui gente tá maravilhoso então eu vou cortar um pedaço mostrar para vocês e aí e olha gente que maravilha e olha que perfeição gente e olha meus amores perfeição cheiro aqui tá muito bom tá gente muito bom mesmo espero que vocês façam espero que vocês gostem muito da receita então meus amores um beijo no coração de cada um de vocês tchau meus amores até o próximo vídeo passos o